Na segunda-feira mostramos que um jovem de 22 anos morreu após um acidente no Jardim América. De acordo com informações da polícia, provavelmente o motorista perdeu o controle e passou direto pela rua 13 de maio, caindo em uma ribanceira a cerca de 100 metros. No carro havia quatro jovens, duas meninas de 17 anos, o motorista e Caio César Abraão, que morreu na hora. Novos bairros de Poços de Caldas contam agora com o serviço de internet pública gratuita. Uma nova antena atende os bairros São Bento, Santa Tereza e Jardim Esperança III. Outro local que também terá o serviço disponível é o Parque Municipal Antônio Molinari. O projeto Cidade Digital já beneficia 12 bairros, incluindo o centro da cidade. Na terça-feira morreu o presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, João Monteiro. O procurador licenciado no município tinha 64 anos e estava entrenado no Hospital Santa Lúcia desde 23 de março, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória. A administração municipal tentou enviar à Câmara Municipal um projeto de lei propondo uma solução para quitar as dívidas herdadas pela administração anterior e não usar os 25 milhões do DME. Mas a proposta de repassar 100% dos lucros da empresa não foi aprovada e a utilização dos 25 milhões voltou a ser votada e aprovada pela Câmara de Vereadores. Para o prefeito, a verba é necessária para desafogar a administração. A doação do terreno para o Tribunal Regional do Trabalho foi negada na Câmara Municipal e a administração busca uma forma de garantir que a doação ocorra nas próximas votações. A área fica no Jardim Country Club e a votação da doação do local para a obra voltará a ser votada nas próximas reuniões da Câmara. Na quinta-feira, a administração municipal assinou um protocolo de intenções com a empresa alemã ThyssenKrupp. Com a assinatura, o município e a empresa acordam direitos e deveres para a execução das obras de instalação da empresa Impostos de Caldas. Na sexta-feira, mostramos que após várias reuniões entre o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e os representantes da Prefeitura para discutir o acordo coletivo, foi decidido que haverá uma mobilização por parte dos servidores na próxima quarta-feira, dia 22. Após as reuniões, foram aprovadas 84% das propostas, mas em relação ao salário dos servidores, não haverá nenhuma mudança.